E aí, beleza? Saudações a todos. Vim aqui falar um pouquinho pra vocês, né, de uns recebidos aí, principalmente esse que eu vou falar pra vocês, comentar um pouco, que é o relançamento maravilhoso da Cold Art Industry em parceria com a Urublu Records, que é o terceiro álbum do Swallow the Sun, chamado Wolk, tá? É, como vocês, pra quem não conhece essa banda, Swallow the Sun, é uma excelente banda de doom metal com pegadas de death metal, e essa música que tá tocando aí, ao fundo, chama This Horse of Despair, a segunda música do álbum, tá? Então assim, traduzindo, é Essas Horas de Desespero, essa coisa aí de rock triste que a gente gosta, então assim, é, aproveitem pra adquirir o seu, ó, essa aqui, né, vem, na verdade, assim, ó, colocando aqui, e vem assim, tá? Aqui, ó, ela é numerada à mão, tá? Então são 300 cópias, por isso você tem que correr e adquirir o seu pra quem é fã, pra quem conhece a banda, sabe que vale a pena, sabe que é um excelente, um excelente álbum, tá? Então assim, é, toda essa arte foi refeita pelo Barão Douglas, tá? Da Codart Industry, então como ele sempre faz as coisas, super caprichada, de fã pra fã, tá? Você não pode deixar de adquirir corra, que ainda dá tempo. Eu já tô com o meu aqui, ó, tô escutando aqui, ó, This Horse of Despair. Meu! Eu já tô com o meu aqui. Obrigado.